Novos hábitos exigem novos aprendizados. Com conhecimento, somos mais fortes. Vamos refletir com grandes executivos para geração de diálogo, reflexão e troca de experiências sobre temas relevantes e de impacto para a economia e na gestão de pessoas e processos. Por isso, convidamos a todos para participarem do SKF Fórum, que acontece nos dias 22 de maio, 5 de junho e 19 de junho, com transmissões online. Quais são as decisões corretas a tomar agora para fortificar o nosso futuro? Estes temas e outras ideias em nosso encontro. A SKF quer estar ao seu lado, com novas experiências e estratégias. O evento é aberto a todos. Convide seus amigos, parceiros e clientes para participarem. Contamos com você! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso SKF Fórum. Eu sou a Gianni Camargo, do Marketing da SKF do Brasil, e junto com a minha equipe estaremos acompanhando durante todo o evento. A nossa agenda está prevista para uma duração de uma hora e meia, onde teremos uma conversa e o formato de mesa redonda entre nosso mediador e convidados. Ao final do evento, reservamos 15 minutos para responder as dúvidas e compartilhar os comentários. Então, peço que fiquem à vontade para usar o nosso chat, que está disponível no YouTube. Eu serei a mediadora das perguntas ao final do evento. A todos, um ótimo dia! Convido agora o nosso mediador, Claudinei Resch, presidente da SKF da América Latina. Seja bem-vindo, Claudinei! Muito obrigado, Gianni! A todos vocês, um orgulho enorme estarmos aqui no nosso SKF Fórum, que de forma virtual, pela primeira vez. Estamos conosco mais de 850 pessoas. E muitas pessoas também de outros países, não somente do Brasil. Países da América Latina. E agradeço vocês, nossos amigos. Os maiores representantes participantes deste evento são a nossa rede de distribuição e representantes da indústria de base, aquela que inicia o processo de transformação maior de produtos para geração de valor na economia. O SKF Fórum é um encontro de lideranças da indústria brasileira, que reúne executivos para geração de valor através de conhecimento, reflexão e troca de experiências sobre temas relevantes e de impacto econômico, na gestão de pessoas e processos. Esse é o terceiro SKF Fórum que realizamos. Os dois anteriores de forma presencial e esse de forma virtual. E hoje, nosso tema principal é operação e manutenção durante e pós-pandemia. Nunca foi tão necessário uma mudança cultural, onde o mundo corporativo assume o papel de protagonista da sustentabilidade de nossa existência. Hoje, em nosso fórum, temos a honra de dialogar com duas outras empresas que recentemente remodelaram seus propósitos para continuarem a ser sustentáveis e perenes. Gerdau e Suzano. E para ajudar-nos nessa missão, teremos três convidados especiais. E o primeiro deles, Vladimir Galdo, diretor executivo da Gerdau. Seja bem-vindo, Vladimir. Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e essa oportunidade de compartilharmos aqui experiências. Nós vamos ter um videozinho da Gerdau logo em seguida e a gente apresenta mais um pouquinho da empresa. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda. Muito obrigado, Vladimir. E muito obrigado, Gerdau, por sua participação e por ser um protagonista tão importante na indústria. E também conosco temos Paulo Silveira, diretor executivo da Suzano. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Claudinei. Muito obrigado pelo convite. Em seu nome, parabéns à SKF por essa iniciativa. E nós podemos estar compartilhando um pouco das nossas experiências num momento tão diferente e inusitado para todos nós, onde esse compartilhamento é importante para que a gente possa evoluir da melhor forma. também teremos a apresentação de um vídeo bastante rápido e institucional da Suzano, para que as pessoas que ainda não estejam tão próximas à empresa possam conhecê-la um pouco melhor. Para levar uma transformação positiva para o mundo, é preciso abrir caminhos. É esse espírito que move a nova Suzano, uma marca que hoje carrega o melhor da união de duas grandes potências do setor de celulose e papel, somando ativos, ideias, talentos, possibilidades e o objetivo de ser melhor a cada dia. Tudo isso está presente em cada muda de eucalipto plantada e é transportado para a vida de 2 bilhões de pessoas pelo mundo em produtos utilizados na saúde, higiene, cultura, educação e em muitas outras aplicações. Um cuidado que vai de ponta a ponta, atendendo com segurança clientes de diversos setores e diferentes tamanhos em todos os cantos do Brasil e em mais de 80 países. Essa estrutura robusta, com uma presença geográfica estratégica, resulta em uma receita líquida de 8,7 bilhões de dólares ao ano. São 11 unidades industriais espalhadas pelo Brasil, conectadas com áreas de plantio próximas às nossas operações, que permitem um raio médio reduzido. Toda essa complexidade é atendida por uma robusta malha logística com modais marítimo, ferroviário, rodoviário e uma capacidade de abastecimento diversificada. Além disso, contamos com escritórios e centros de distribuição na maioria dos estados brasileiros e em quase todos os continentes. Somos um time de mais de 35 mil colaboradores trabalhando para encontrar novas aplicações a partir da nossa base renovável. Para isso, contamos com uma área total de mais de 2 milhões de hectares, sendo que em mais de 1 milhão, plantamos eucaliptos para colher soluções positivas de uma matéria-prima sustentável. E cerca de 900 mil hectares são destinados à conservação, sempre trabalhando em parceria com comunidades locais, valorizando as culturas regionais e o diálogo com stakeholders. A solidez das nossas operações é resultado do nosso alto nível de governança corporativa, que ajuda a conquistar a credibilidade do mercado. Esse é só o começo de uma transformação liderada por uma empresa global, feita por gente que inspira e transforma, que trabalha para gerar e compartilhar valor, e que acredita que só é bom para nós, se for bom para o mundo. Suzano Paulo, muitíssimo obrigado a você e muito obrigado a Suzano pela participação. E também gostaríamos de convidar Vitor Corrales, Diretor de Estratégia de Manufatura para a SKF do Brasil. Vitor, seja bem-vindo. Olá a todos, bom dia. Excelente oportunidade que a gente está tomando para esse fórum que a SKF está organizando, para que possamos trocar algumas ideias aqui sobre o momento novo que estamos vivendo, é imprevisível, e compartilhar as experiências, os sonhos, para a gente junto conseguir alavancar esse processo e sair dele melhor. Para introduzir a nossa jornada aqui, nós vamos assistir agora na segunda dia um vídeo sobre a SKF, é curtinho, para aqueles que não têm conhecimento ainda de outras competências, e entender o que a gente faz no mundo. Enquanto que as empresas estão se tornando em torno, em torno e torno, Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work. In factories and homes, on the roads, in the fields and in the air. Our job is knowing those machines inside and out, ensuring they rotate reliably. Even though each industry has different needs, each customer its unique demands, one common denominator is always the demand. For lightweight products that produce less friction. Minimizing friction is what we've done for more than a century, and what we'll continue to do. It all began with a robust bearing design. That design was born from a dedication to research and development across all industries. R&D isn't just about product development. By testing new technologies in our own factories, we can take what we've learned and put it into practice out in the field. The industry 4.0 revolution has already begun at SKF. Digitalization in our factories is improving efficiency and performance, making processes smarter. The bearings themselves are becoming increasingly smarter. By monitoring vibration, load, temperature and speed of bearings, we can tell a lot about the condition of rotating machinery. New technology can now even provide that data instantly. which means maintenance can be planned and problems fixed before breakdowns occur. And that adds up to more uptime, a must in any competitive industry. Analytics are critical to those who perform the maintenance on the machines, and design the products inside. It's key to collaborate with customers in the design process to make improvements for their specific needs. If there was just a little less friction and less weight in all we designed and built, imagine the possibilities. We are truly everywhere. And that's never going to change. Because everything around us will keep turning, spinning, rotating. We are creating a world of reliable rotation. So our crusade against friction and weight continues. That work will never be done. Will never be done. Will never be done. It's a never-ending story. Muito obrigado, Vitor. Bom, iniciando então a nossa rodada de diálogo, gostaria de propor que o primeiro tema seja pessoa. Nosso principal bem em todas as organizações. E para falar um pouco sobre como vocês têm tratado os colaboradores, gostaria de convidar o Vladimir. Vladimir, conta um pouco como tem sido o trabalho da Gerdau com as pessoas nesse momento. Ok, Claudinei, muito obrigado. Tema super importante, é a base de tudo, é o centro de tudo, são as pessoas. Mas agora que nós estamos enfrentando uma crise realmente sem precedentes, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma muito veloz. Nós fomos pegos quase que de surpresa, com todos os impactos, um aprendizado diário de tudo que vem acontecendo. A Gerdau teve a felicidade de, nos últimos quatro, cinco anos, passar por um processo que nós chamamos de renovação da cultura, e dentro dessa renovação da cultura, nós focamos todo o processo e propósito, a redefinição do propósito, em cima das pessoas. Tanto é que o nosso propósito hoje é empoderar as pessoas que constroem o futuro, empoderar as pessoas que moldam o futuro. Então, toda a base, ela está em cima das pessoas. Isso tem nos ajudado muito agora nesse momento de crise. Só para lembrar, nessa renovação da cultura, nós temos dois atributos, que um deles é super importante, que nós trabalhamos, que um é a abertura para ouvir as pessoas, ouvir, é extremamente necessário ouvir num momento como esse. E outro atributo que nós trabalhamos muito forte na renovação é o empoderamento mesmo, dar um empowerment para as pessoas. Isso tem nos ajudado muito. A crise, como eu falei, ela foi tudo muito rápido. E nós rapidamente construímos os comitês de crise dentro das unidades, dentro das fábricas. Temos um comitê de crise da operação também. E, nesse processo, nós começamos a cuidar das pessoas, a ouvir as pessoas e ouvir as ideias das pessoas. E, no primeiro momento, a gente viu claramente que não bastava somente cuidar do nosso colaborador. Nós precisávamos... A crise é uma pandemia que requer mudança de hábitos nas famílias. Não era só o colaborador, mas também a sua família. A sua esposa, seus filhos. Então, essa foi uma das primeiras ações que nós tomamos, de definir cuidados e procedimentos, protocolos de cuidados com a família, com a rotina diária. Coisas simples, de pegar o transporte público, de entrar em casa, de trocar os sapatos, de lavar as mãos, dos cuidados com... Uma série de coisas, detalhes super importantes, que nós precisamos enfatizar e colocar nesses protocolos. O almoço, o refeitório. Então, tudo isso foi super importante para o cuidado das pessoas. A gente tem seguido isso à risca. É impressionante o engajamento das pessoas nos cuidados do dia a dia, com a segurança e a saúde das pessoas. Isso está em primeiro lugar para a Gerdau. Cuidar das pessoas, cuidar da saúde, cuidar da segurança das pessoas. E, felizmente, a gente vem vindo muito bem. A gente tem conseguido avançar nessa crise. Muitas ideias vieram, ideias que eu falei, os cuidados não só com o colaborador, e aí nós estendemos para a família, e aí nós estendemos também para as comunidades. A gente acabou entrando muito fortemente com as comunidades também. Então, por exemplo, o uso de máscara, nós tornamos obrigatório muito antes o uso da máscara do que se tornasse obrigatório em muitas localidades. Então, a gente fez parcerias, inclusive, com as famílias, para que essas pessoas, as comunidades, produzissem as máscaras para nós. Então, nós tivemos um engajamento muito grande com essas comunidades, e eles hoje são fornecedores, as esposas de colaboradores, têm nos ajudado a confeccionar máscara para o próprio uso nosso dentro das usinas. Isso tem sido muito legal, essa integração com as famílias e as comunidades. Então, aí começaram a vir ideias. Nós começamos a produzir álcool, o álcool dentro das nossas unidades. Veio a ideia de um colaborador, a gente tinha condição técnica de produzir o álcool. Começamos a produzir dentro do nosso núcleo de inovação as máscaras em 3D para fornecer para os seus. Então, foi um processo que começou realmente com o envolvimento das pessoas, elas começaram a trazer ideias. Agora, fazer parcerias aqui em São Paulo, para a construção de um hospital de campanha. A gente foi uma ideia que veio de dentro. Buscamos parcerias, nos unimos à Ambev, ao Hospital Álcool. Nós fizemos aí... Com um tempo recorde, em torno de 40, 45 dias. Colocamos de pé com um laço, com tecnologia, um hospital com 100 leitos para UTIs. Estamos repetindo também essa iniciativa lá no Sul, em Porto Alegre, com a Rede Zafra, em Piranga. A mesma coisa. Ou seja, para não me estender muito, a base foi as pessoas. As pessoas, o envolvimento, o cuidado com a saúde e a participação das pessoas com essas ideias. Eu acho que, resumidamente, a importância... Ou seja, as pessoas estão no centro de tudo para Gerdau. Super obrigado, Vladimir. Super obrigado. Desculpa. Uma vez ou outra eu vou colocar a máscara, mas é quando uma ou outra pessoa se aproxima aqui no estúdio. É só para essa consciência. Não vou usar a máscara todo o tempo. Paulo, conta um pouco. Como foi a experiência da Suzano com relação às pessoas nesse momento? Claudinei, é impressionante, ao ouvir a fala do Vladimir, quantas ações alinhadas que a gente tem. Até parece que as empresas conversaram para trabalhar o assunto. Então, começando pela cultura. A Suzano, recentemente, adquiriu a Fibra. E, nesse trabalho, foi feita a definição de que nós chamamos de direcionadores. Esses três direcionadores são gente que inspira e transforma, compartilhar valor. Isso é bom para nós se for para o mundo. Então, num momento de crise como este, é super importante a empresa ter essa clareza de direcionador de cultura. E foi baseado nele que a gente procurou trabalhar. E, quando a gente fala do pilar de pessoas, nós temos que separar o olhar do interno, o cuidado com as pessoas que trabalham conosco, e o olhar das comunidades que têm interface conosco, que, pela nossa atividade, são muitas comunidades. Então, esse trabalho interno foi um trabalho tremendamente construtivo. Quando a gente pode dizer que começou lá com os cuidados de o afastamento entre os operadores dentro da fábrica, operadores e pessoas de manutenção, a sinalização dos espaços que as pessoas tinham que respeitar, o espaçamento nos ônibus de transporte, nos restaurantes. Daí surgiu uma ação criativa da equipe de manutenção de instalar um termômetro nas portarias para que, através desse termômetro, a gente também tivesse essa informação de como estava a temperatura das pessoas. Então, esse foi um processo muito construtivo e que foi crescendo à medida em que fomos nos perguntando o que mais poderíamos fazer. Pela governança da empresa, pela experiência que a gente tem com os comitês de crise, também citado anteriormente pelo Vladimir, os comitês de crise foram, desde o princípio, muito atuantes. E, quando... houve um momento muito simbólico desse processo, quando nós nos fizemos a pergunta escuta, e se nós tivermos uma contaminação entre as pessoas que trabalham conosco, como que nós vamos fazer? Então, fizemos simulações, tanto para pessoas de operações quanto para pessoas de manutenção, para que nós tivéssemos fluência e agilidade quando isso acontecesse. Então, são só exemplos de cuidados internos e são muitos outros que aconteceram. cuidados do tipo antecipação de décimo terceiro pela empresa, o cuidado, a adesão da empresa ao movimento de não demita, a continuidade dos empregos, são vários exemplos nesse sentido. Pagamento, garantia de pagamento por 90 dias aos nossos fornecedores, tendo cuidado na visão da cadeia como um todo, mas também teve muito de ação externa, não é? A empresa teve o entendimento de que um dos gargalos principais do processo seria a questão dos respiradores. E, numa iniciativa do nosso presidente, junto a várias outras lideranças, nós conseguimos desenvolver um case que foi bastante divulgado, de produção através da parceria com a Magna Média, com a Clabin, com a Flex, com a Embraer, com a Positivo, com a Fiat, com a White Martins, ampliar em muito a capacidade de produção da Magna Média, a ponto de passar para 6% respiradores, que são cerca de 10% dos respiradores disponíveis no país. Para vocês terem uma ideia, tem cidades onde a gente vai chegar, nós estamos distribuindo 159 respiradores, tem cidades onde nós chegamos que isso significa a duplicação dos respiradores que existem na cidade. Então, esse foi um exemplo bastante simbólico pela capacidade de buscar aliança, de buscar uma parceria de uma coisa que, a princípio, não competia a nós, mas que, por esse senso de solidariedade, no momento, a empresa foi atrás. Outros exemplos, como o Hospital de Campanha em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, assim como foi citado pelo Vladimir, parcerias da mesma forma para a produção de máscaras com comunidades que a gente trabalha, são mais de 125 mil máscaras produzidas por essa parceria. Cestas Delivery. Vejam só, nós temos um projeto chamado PDRT, Programa de Desenvolvimento Regional Territorial, que dá apoio aos pequenos produtores. E, nesse momento, assim como muitos, esses produtores tinham dificuldade de como entregar os seus produtos. E a gente, a Suzano apoiando esses produtores, ela criou o canal de delivery e eles estão, imagine, no interior do país, nas diferentes comunidades, usando um conceito que está sendo usado e dando certo em todo o país, para que os seus produtos cheguem até os clientes e a sua garantia da sua remuneração permaneça. Então, assim, são muitas e muitas iniciativas que nos dão orgulho de poder estar contribuindo para o momento do país. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Suzano. Vitor, e conta um pouco das nossas experiências. Como tem sido a gestão de pessoas na SKF? O Paulo falou há pouco sobre, parece que a gente havia combinado sobre o que apresentar. o Vladimir colocou o desenvolvimento das ações da Gerdau nesse processo, o Paulo reforçou algumas, trouxe outras ações que eu já anotei aqui, tá, Paulo? Estou copiando com orgulho. Sobre todo esse processo que a gente está aplicando para proteger as nossas pessoas. Sem dúvida, o principal capital que nós temos nesse momento são as pessoas, né? Protegê-las, orientá-las e dar a condição de segurança é fundamental nesse momento, né? A SKF, no processo de mudança cultural, que vem implementando há quatro, cinco anos, colocou segurança como um valor, né? Sendo segurança um valor, é um momento de fato que isso seja praticado e seja percebido, não somente pela nossa equipe da SKF, mas que isso também, de alguma forma, seja uma contaminação do bem na comunidade. Eu costumo dizer aqui na organização que nós temos dentro das nossas organizações uma amostra, uma representação do que é a sociedade. E, através das nossas iniciativas, a gente pode, sim, contaminar através do bem a sociedade lá fora, que a gente não tem braços, mas, através dos nossos colaboradores, da influência positiva que a gente pode fazer com os parceiros comerciais, desenvolver essa geração do bem. Então, nesse sentido, que a gente vem trabalhando com essa mentalidade que a gente vem trabalhando, essa questão, que, a partir do dia 13 de março, caiu no nosso colo. Eu me lembro que o Claudinei, vindo para o escritório e eu indo para a fábrica, trocamos os telefonemas às sete e meia da manhã, na Rodorria, e, nessa discussão, nós falamos, e agora? E agora, José, como diz a música do Chico Buarque. Nós tomamos a decisão, vamos tomar as ações que precisamos. Em 24 horas, nós tínhamos já a grande parte da população que era possível fazer home office já em isolamento. Procuramos levantar quais são as pessoas que temos no nosso time, que são grupo de risco, para tratar e buscar fazer o isolamento. Então, a gente trabalhou alguns pilares básicos que foram isolamento, distanciamento, a priori, e como as nossas operações não foram paralisadas, nós temos negócios que estão indo muito bem, nós precisamos garantir proteção e prevenção para aqueles colegas que estão ainda trabalhando e precisam trabalhar, porque nós temos que continuar a abastecer os nossos clientes, que também estão aí, de alguma forma, juntos e trabalhando para minimizar o impacto dessa crise. Algumas das coisas que nós implementamos já foram, basicamente, as mesmas relatadas pelo Vladimir e pelo Paulo, em relação ao isolamento, protocolos dentro da operação. Também um trabalho importante para a comunidade, a comunidade que é extra-muros da SKR, que são os funcionários, os seus familiares, é através de comunicação intensiva, a gente está fazendo saturação de comunicação, assim como nós aprendemos isso com segurança atrás. Saturação de comunicação em relação à segurança, foi o sucesso da nossa melhoria contínua em segurança, ainda adotamos esse modelo como aprendizado agora, nesse momento, está surtindo resultado. Então, saturação de comunicação. O nosso comitê de crise se encontra todos os dias, de segunda a domingo, sem exceção, onde nós tratamos casos singulares, tomamos exemplos e pute dos colegas que fazem parte do comitê, 100% da nossa base de funcionários é consultada todos os dias. Todos os dias nós temos um reporte de todos os funcionários sobre a situação de saúde, ou seja, para estarmos antecipados a qualquer movimento que seja de crescimento em relação à contaminação. Medidas específicas em relação à testagem, estamos implementando agora, de forma a assegurar que tenhamos um controle, pelo menos na nossa comunidade, de qual é esse impacto. Medidas extras ou adicionais que estamos tomando na comunidade, extra-muros também. Estamos suportando a comunidade aqui da nossa cidade de Cajamar, a parte de defesa civil, com suporte de máscaras para esse pessoal, que é o que está na linha de frente, polícia civil, defesa civil, hospitais municipais, estamos suportando nesse sentido. Colocamos as nossas impressoras 3D também para fazer o suporte das máscaras de proteção facial. Então, nesse sentido, a gente está buscando minimizar um pouco o impacto de tudo isso. Muito obrigado, Vitor. E, de forma, apenas para sintetizar aqui o quesito pessoas, é muito satisfatório ouvir que nós ouvimos nossos colaboradores, e esse ponto é muito forte, ressaltado pelo Vladimir, e que também olha os stakeholders dos nossos colaboradores. E, depois, outra coisa que chama a atenção é essa frase. Gente, e se me permite, Paulo, vou fazer uma mudancinha só na frase, gente é o que inspira e transforma. Isso é verdade. E isso realmente faz com que todo mundo se engaje. engaje. Muito legal. E que segurança é um valor. Isso faz com que a gente continue trabalhando e fazendo a roda girar num momento tão complexo. Olha, muito obrigado por vocês partilharem. Indo para o segundo tema, é manutenção neste momento complexo. Como tem sido o trabalho para fazer os ativos de vocês continuarem operando? Tem sido aí uma atenção menor, uma atenção maior? Paulo, conta um pouco. Como tem sido na Suzana? Muito bem. Nós passamos por uma situação inicial de desafio para todos, porque vocês sabem, quem é de manutenção e de quem é de operação pensa que não pode deixar de estar no trabalho. E isso, à medida que nós fomos evoluindo e entendendo o processo e vendo os riscos da situação, o nosso propósito foi qual é o mínimo de funcionários que nós precisamos para manter a operação. Isso passou por situações do tipo, do total de pessoas, do administrativo, da liderança, nós temos hoje cerca de um terço presente na fábrica, os outros estão home office. fizemos o mesmo exercício para a manutenção e fizemos também para os prestadores de serviço. Isso foi, sem dúvida nenhuma, quebrar um paradigma. Tivemos implicações do tipo, tínhamos paradas gerais programadas. Vocês sabem que as paradas gerais representam algo como duas mil pessoas dentro da fábrica e tinham paradas previstas para abrir o Bramai. A nossa decisão, e vocês sabem, a complexidade de uma decisão dessas foi vamos postergar essas paradas, porque ter duas mil pessoas dentro do ambiente de trabalho nesse momento não é recomendado. E isso, é claro, passa por todo um trabalho de compartilhamento disso junto aos órgãos que fazem licenciamento das caldeiras e dos principais equipamentos. Então, notem, são muitas mudanças. Agora, o que nós temos dito para a nossa equipe é o seguinte, nós não queremos levar a gestão dos ativos de uma maneira temporária e com perda de profundidade sem uma visão de médio e longo prazo. Então, a mensagem é não queremos, ao passar pelo Covid, ouvir coisas, ah, sinto muito, isto está assim porque nós não podemos durante a crise cuidar da melhor forma. isto não está no nosso contrato. E um exemplo simbólico disso é a questão de backlog, não é? É um dos indicadores que nós monitoramos e a mensagem para a equipe é, pessoal, se for preciso, precisamos rever a nossa estratégia. Vou dar um exemplo. assim como nós nós segregamos as equipes de liderança, nós segregamos as de manutenção distribuindo-as nos turnos para diminuir a concentração de pessoas de manutenção dentro da fábrica em turno exclusivo, administrativo. Então, com isto, a função está sendo cumprida, mas percebemos que a gente teve uma pequena alteração no backlog. Então, imediatamente já estamos reajustando essa distribuição para que essa função não seja perdida dentro da manutenção. E o que eu posso falar para vocês como resultado no fim do dia, o que isso tem dado? Os nossos resultados de produção durante esses meses de parada têm sido de COVID e têm sido muito, muito bons. Isso nos dá muita satisfação de que o caminho está sendo bem trilhado. Paulo, muitíssimo obrigado por toda a transparência. Muito obrigado. Vladimir, um pouco da experiência da Gerdau com os ativos nesse momento, como tem sido? Ok, Claudinei. Bom, como eu falei no começo, o impacto foi muito grande e muito rápido nas operações. Nós vínhamos projetando aqui basicamente o nosso negócio de aços especiais ele é muito focado no segmento automotivo e nós vimos preparados para atender um mercado de 3 milhões de veículos de produção aqui no Brasil e hoje nós estamos falando já de 2 milhões e 400 num cenário um pouco mais otimista e de 2 milhões de veículos num cenário um pouco mais pessimista. isso é hoje de novo a crise está nos trazendo ensinamentos dia a dia e essas previsões elas estão se atualizando dia a dia mesmo. Então, nós tivemos que fazer realmente um ajuste rápido das operações vocês conhecem bem a atividade siderúrgica parar uma usina ou reduzir drasticamente uma usina ela traz muitos cuidados e a gente tem realmente existem procedimentos existem padrões para essas paradas essas reduções de produção e aí nós temos seguido. Um ponto super importante os investimentos só para lembrar o Brasil vinha numa retomada com expectativa de crescimento as produções crescendo e nós tivemos também que parar com algum parar se hibernar alguns investimentos importantes que nós vimos fazendo. então esse cuidado de planejar a parada e principalmente planejar o retorno porque nós acreditamos que vai retornar a gente sabe que vai retornar em algum momento nós vamos ter uma retomada como a gente reduz toda a parada toda vamos dizer assim os slowing down dos investimentos eles trazem custos de parada e trazem custos de retomada então o cuidado para diminuir esses impactos os cuidados para que a gente tenha depois uma retomada com o menor impacto possível então isso está sendo feito nós estamos fazendo isso dia a dia um ponto importante também é entender o que vai acontecer então nós ouvir os stakeholders ouvir os clientes aí tem um contato muito próximo com os clientes de perspectiva de uma retomada isso é super importante entender que linhas nós vamos retomar primeiro que linhas de produto nós vamos retomar só para lembrar algumas linhas não pararam alguns segmentos aí continuam vamos dizer assim operando de um volume menor mas continuam operando só para lembrar a gente fornece aço deu exemplo dos hospitais de campanha o aço vai nos hospitais vai nas macas vai nas ambulâncias então tem alguns segmentos que vão continuam ainda demandando então ter esse planejamento mais no detalhe de que linhas nós vamos retomar mais rápido é super importante da mesma forma como nós estamos muito próximos dos clientes para entender o que vem depois como retoma são os nossos fornecedores então a gente tem conversado muito com os fornecedores uma redefinição de escopos é super importante nós vimos preparados para o mercado de 3 milhões de unidades e de repente nós estamos aí com esse mercado caindo um terço do mercado então um trabalho também muito próximo de redesenho de atividades com fornecedores revisão de escopos ele é fundamental tanto no ajuste do tamanho da operação quanto nos ajustes de custos de custos e despesas que nós estamos incorrendo durante o período da pandemia então é um grande trabalho de cuidado de ativos de preparação de retomada isso é super importante como vem a retomada qual é a velocidade que linhas vai retomar e quando vai retomar então é um trabalho diário para que a gente reduza os impactos nos nossos resultados dessa vamos dizer assim dessa grande esfriamento da economia que nós estamos tendo Vladimir muito obrigado e assim como o Paulo olha muita transparência eu tenho certeza que todo mundo admira muito esse tipo de atitude muito obrigado Vitor e como tem sido a gestão da manutenção bom o cenário ele é ele é o mesmo para todos nós estamos no mercado cada um dentro do seu segmento o impacto ele é forte para todos nesse contexto a gente teve que fazer isolamento da equipe teve que fazer um ajuste das equipes de manutenção de produção adequado ao volume de produção mas a produção continua e o cliente não pode sofrer os impactos das decisões que a gente toma nesse sentido então tem uma preservação de uma de uma de uma relação que a gente criou com os parceiros comerciais que precisa ser mantido nesse sentido a gente já vou dizer que está tomando vantagem de ações que nós tomamos num passado recente que é para os nossos equipamentos chave trabalhar com sistemas de monitoramento que nos ajudam a predizer qual é a situação de operação de cada equipamento isso tem sido primordial agora porque com o recurso reduzido em função do isolamento e afastamento que a gente propôs das equipes essa condição traz para a gente uma antecipação daquilo que pode ser um problema futuro evidentemente que isso está dedicado aos equipamentos chave onde nós não temos backup onde uma parada mais prolongada por falha pode ser pode representar bastante no resultado da produção nesse sentido a gente vem tomando vantagem como eu disse dessa decisão tomada lá atrás de aprimorar o que esses sistemas trazem para a gente de feedback então hoje eu tenho por exemplo pessoas da minha equipe de manutenção de engenheiros de manutenção não necessariamente tem que estar no site para ajudar aquele manutentor que está ali que é a pessoa que vai tomar a ação no equipamento junto hoje ele consegue acessar isso de casa saber qual é a situação e a gente consegue manter aquilo que é chave em operação nós temos dois segmentos que não pararam se estão indo muito bem que é o segmento eólico né da onde eu estou puxando um pouquinho o Vladimir lá no abastecimento né Vladimir nós estamos juntos nisso e nós temos o segmento agrícola também então são os dois segmentos que estão indo muito bem nas nossas operações que temos que garantir que isso funcione então nesse sentido é toda a o investimento em tecnologia digitalização que a gente trouxe do ponto de vista de manutenção está nos ajudando tremendamente né essa mentalidade a gente desenvolveu eu não chamo mais uma equipe de fábrica de manutenção né nós chamamos a equipe de fábrica hoje de engenharia de confiabilidade é porque é isso que eu tenho que trazer para a operação tem que trazer confiabilidade a manutenção é uma ação da engenharia de confiabilidade então o que era o que o que é propósito é diferente do que é a tarefa a tarefa o propósito é confiança confiabilidade e a tarefa virou a manutenção nesse sentido eu me sinto confortável de dizer que nós estamos seguros da forma como estamos desenvolvendo esse processo até agora muito obrigado Vitor eu coloquei aqui o resumo desse painel que todas as empresas aqui precisaram fazer rapidamente uma revisão dos seus escopos mas sem comprometer os ativos a longo prazo é lógico que isso para todos nós que somos da indústria cheiramos cheiramos os produtos sendo produzidos dentro de um galpão a gente sabe que isso demanda muito planejamento muito planejamento mas pelo visto vocês têm caminhado bem muito obrigado por partilharem e mais uma vez obrigado por partilharem com muita transparência porque sei que é um tema muito delicado terceira rodada a minha pergunta é um pouco evidente ao momento porque isso se fala toda hora não existe mais tempo para pensar se vamos mudar para digitalização ou não então a pergunta é assim a digitalização nesse momento tem contribuído para que vocês mantenham o negócio operando Vitor pode ser aqui o primeiro a comentar exatamente vamos lá a sua pergunta é se a digitalização tem cooperado para a gente cruzar esse deserto eu não digo somente que tenha cooperado mas é fundamental um exemplo disso é o que a gente está fazendo aqui agora eu fico imaginando se a gente iria conseguir colocar juntos em uma hora e meia de discussão de troca de ideias e de atualizações esse número de pessoas se não fosse graças ao que a gente está usando aqui agora então eu acho que a digitalização ela chegou para ficar e o processo essa crise faz com que a gente acelere pelo menos 10 anos esse é o meu sentimento estamos acelerando 10 anos do que seria planejado para a gente estar desenvolvendo em tudo o que é relativo à digitalização do ponto de vista da nossa operação a digitalização está dentro de um contexto que é chamado indústria 4.0 e na operação que eu tenho em Cajamar de manufatura nós temos várias iniciativas nesse sentido uma delas que vem fortemente nos ajudando é a robotização ou seja estamos trabalhando com robôs em operações que primeiro não agregam valor são operações que de certa forma causam transtornos ergométricos ou ergonômicos então a gente busca eliminar esses fatores o que é notado com isso é que a estabilidade dos processos a partir que a gente começa a introduzir isso se tornam melhores ou mais previsíveis a partir daí a digitalização também tem um papel importante porque você consegue monitorar os processos em condição mais estáveis temos a implementação do EMS do Manufacturing Recruitment System e de alguma forma monitora todos os processos temos processos seriados sequenciais na nossa na nossa operação processos de altíssima velocidade processos de baixa velocidade onde a digitalização nos ajuda na tomada de decisão especificamente nesse momento onde em função da queda da demanda principalmente naquilo que é relacionado a nossa operação automotiva onde eu vou ter liga e desliga de linhas em função da queda de demanda a digitalização ela é fundamental para a gente poder ajustar ao longo do período de produção ao longo de uma semana ao longo de duas semanas ter um entendimento de como é que está o equilíbrio da produção dos insumos para a tomada de decisão de decisão rápida e fazer todo o comunicado à cadeia de suprimentos então sim Codinei digitalização é fundamental agora na operação que a gente está desenvolvendo e a gente está tirando vantagem disso a crise está trazendo para a gente a necessidade de acelerar a digitalização a gente já vinha prevendo para os próximos seis meses doze meses então a gente está com a equipe focada trabalhando para acelerar esse processo para a gente mitigar riscos de afetar o mercado pelo nosso backlog ou algum problema interno que a gente possa ter muito obrigado obrigado Muito obrigado Vitor Vladimir um pouco da sua experiência de digitalização na Gerdau pode partilhar conosco? Claro bom a gente vê a importância da digitalização o exemplo que o Vitor colocou nesse momento várias empresas que se adiantaram no mundo digital estão indo muito bem vamos dizer assim atravessando melhor a crise a pandemia a Gerdau começou o processo de digitalização já há algum tempo a gente tem tido bons resultados principalmente dentro da nossa atividade fabril a parte industrial nós temos bons exemplos e aí eu poderia citar a parte de analíticos a parte de dados é extremamente importante a gente tem conseguido reduzir muitas perdas de processo usando ciência de dados aí eu queria destacar também a questão de pessoas a gente precisa de pessoas que tenham o know-how o conhecimento e nesse momento que o mundo digital ele toma uma importância grande cada vez mais a demanda por esses profissionais ela aumenta faltam profissionais hoje cientistas de dados e a gente tem desenvolvido dentro de casa talvez esse seja um ponto desenvolver desenvolver essas habilidades dentro de casa ensinando e treinando nossos potenciais para algumas habilidades dentro da parte digital então a gente tem realmente avançado bastante com bons exemplos poderia citar Claudinei o exemplo que nós temos com a própria SKF de monitoramento de cilindros que a gente tem hoje o monitoramento a distância a gente tem muito mais informação do consumo de uma parada preventiva no momento exato que nós precisamos realmente parar o equipamento para fazer um reparo uma troca esse é um exemplo também de digitalização de tecnologia que está nos ajudando no dia a dia tem vários tem vários exemplos que eu poderia citar dentro do processo industrial então eu acho que tem muito dinheiro na mesa ainda para a gente buscar na parte de processo usando o digital e muito a parte de analytics isso aí realmente é uma ferramenta super importante e que tem um potencial enorme para a frente e também no cliente a gente tem desenvolvido o digital na relação com o cliente a gente tem desenvolvido ferramentas nós temos squads focados na relação com o cliente na melhoria de transações no rastreamento de pedidos um grande desejo do nosso cliente é realmente ter esse traqueamento do pedido e o digital tem nos ajudado nós temos realmente colocado recurso e foco para melhorar a experiência com o cliente usando o digital então o digital para nós ele já não é mais um projeto ele já está dentro ele já é nosso dia a dia muito obrigado Vladimir muito obrigado muito importante essa questão desenvolver as pessoas para esse momento Paulo e com a Suzano como tem sido tudo essa questão da digitalização fazendo uma aproximação pelo home office que nós estamos vivendo agora já dá para dizer que o futuro o pós-covid não será mais como antes nós vimos aí existiam algumas dúvidas de o quanto a gente ia conseguir operar com fluências nas nossas fábricas na gestão das nossas fábricas e o que a gente está vendo é que os recursos que a gente tem desenvolvido foram plenamente capazes de nos dar segurança de tocar a vida de tocar a gestão de uma forma muito segura então esse é o primeiro ponto segundo a questão do 4.0 e do digital já está na estratégia da companhia tu sabes disso e existe uma área específica de digital criada na empresa que teve a inteligência de se associar com as iniciativas do 4.0 que já existiam e eu cito dois campos principais de atuação do digital na indústria na Suzano uma delas por ser uma matéria viva como é a floresta e pelas variações a variabilidade natural que ela pode ter um dos nossos focos de trabalho é o quanto que na interação da floresta da madeira com o processo de produção nós podemos desenvolver sistemas mais conectados saindo daquelas conexões por ilha para uma conexão global que vai até a floresta para que a gente tenha menor variabilidade do processo maior estabilidade ganhos de consumos e produtividade esta é uma linha a outra linha nós somos produtores de energia excedente de energia produzimos cerca de 200 megawatts hora neste momento de excedente isso dá para atender uma cidade com algo com 800 mil habitantes e como nós temos várias plantas que tem esse excedente a integração dessa gestão de energia nas diferentes plantas pensando no conceito de como nós fôssemos um tivéssemos um negócio de geração de energia tal qual outros que existem é um espaço enorme para que a gente tenha os avanços da digitalização e do 4.0 então são coisas que estão dentro da estratégia da companhia andando muito bem e na indústria para não ficar sem citar um exemplo como o Flávio falou o sensoramento dos equipamentos rotativos que a gente tem junto com a SKF é uma quebra de paradigma também nós estamos falando de mais de 15 mil sensores instalados nas nossas unidades e que a partir daí permite uma base de acompanhamento e de predição que é é outra realidade Paulo muitíssimo obrigado e se eu pudesse sintetizar esse painel eu me permiti fazer uma analogia que é a seguinte toda crise causa boas mudanças não causa só problemas bom o nosso o sistema bancário no Brasil é um dos mais modernos do mundo graças à inflação se eu entendo bem vocês três a mensagem que a gente pode dar para todo mundo é que 10 anos estão sendo ganhos com essa crise que nós estamos vivendo no aspecto da digitalização e que a indústria brasileira então ela seja uma das mais competitivas mundialmente aproveitando esse momento isso foi a síntese desse painel super obrigado super obrigado e último painel mas não o menos importante economia mas não economia no sentido do que vai acontecer porque já falamos de redução de demanda mas economia no sentido de manter o sistema funcionando manter os clientes sendo atendidos vocês tem visto alguma dificuldade na cadeia de fornecimento ou alguma mudança significativa no sistema de abastecimento para que vocês continuem atendendo bem os seus clientes e aí dentro desse tema eu gostaria de perguntar se Vladimir quer ser o primeiro a comentar ok Claudinei tema super importante nós temos tido alguma dificuldade sim vocês sabem nós temos operações espalhadas aqui no Brasil em todos os locais alguma dificuldade com evidente com os lockdowns com a logística isso realmente tem a gente tem tido alguns contratempos e temos tido alguns cuidados principalmente na parte de logística falei no início do cuidado com a segurança com as pessoas os fornecedores de transporte que entram nas usinas para seguir os procedimentos a gente tem ficou tudo mais lento mais necessário o cuidado muito necessário cuidado alguma dificuldade sim com toda a parte logística internacional em função do fluxo de navios exportação e tudo mais a gente tem tido algumas dificuldades com alguns carregamentos de portos portos e afrontamento de navios isso tem tido algumas dificuldades mas nada que não seja superável nada que não seja tudo com trabalho de planejamento e o dia a dia a gente tem conseguido superar eu acho que basicamente isso nós vamos superar essa fase não tem jeito todo mundo no mesmo barco fornecedor clientes nós temos que achar soluções em conjunto eu acho que o diálogo acho que a comunicação ela é fundamental nesse momento para que a gente encontre soluções em conjunto tem que ser bom para todo mundo e a gente vai achar soluções que sejam razoáveis para todo mundo eu acho que esse talvez seja o grande tema hoje é sentar e realmente achar soluções em comum que tragam boas alternativas no curto prazo sempre pensando depois sempre pensando na retomada e como nós vamos os nossos negócios muito obrigado Vladimir Vitor e como você tem visto a situação de abastecimento sem dúvida alguma há impactos na nossa cadeia de suprimentos isso foi inevitável na velocidade com que isso aconteceu apesar de tentarmos mitigar isso de bastante forma trabalhando nos limites entre fornecedores e clientes ajustando as necessidades fazendo os balanceamentos sim tem sido um desafio o que eu concluo é que a gente está vivendo hoje aquilo que foi há algum tempo colocado que é o efeito borboleta a borboletinha que bate a asa lá na China é um furacão a tempestade aqui nas Américas e esse é o fato é isso que nós estamos vivendo o efeito efeito butterfly bom e como passar por tudo isso sem dúvida nenhuma comunicação 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 em toda cadeia comunicação follow up com fornecedor ajuda ao fornecedor em todos os sentidos logísticos discutindo alternativas discussão com com os clientes em termos de flexibilização de programa de componente podemos mudar não podemos mudar isso trouxe para a gente necessidade de um diálogo amplo amplo em todos os sentidos de como a gente mantém a cadeia abastecida isso tem sido bastante positivo o que tem ajudado particularmente a operação fabril da SKF aqui no Brasil é que já a gente definiu como estratégia do ponto de vista de componentes de fazer a localização dos componentes a gente saiu daquela daquele trauma de ficar amarrado a componentes entre aspas de custo competitivo que viriam da Ásia e nós começamos já dois, três anos a fazer o que a gente chama de local for local ou seja ter fornecedores locais uma base de fornecimento local para fugir primeiro lá atrás era a questão de variação de variação cambial que é o que é evidente para todo mundo mas agora ficou muito mais notável que não é só a variação cambial que está em jogo é toda essa situação que foi criada o prefeito Boboleta então vamos sim a SKF vai seguir com os projetos de localização dos seus insumos para montagem de rolamentos então temos parcerias desenvolvidas junto com a Gerdau nesse sentido para abastecimento para investimentos que a Gerdau fez nesse sentido também e temos outros parceiros de fornecimento de componentes para rolamentos aqui no Brasil estamos investindo junto e estamos garantindo que a gente tenha a cadeia de abastecimento robusta e desenvolvendo a indústria nacional e acho que é fundamental a gente ter essa a cadeia o Paulo comentou o Paulo comentou vai ser diferente vai ser diferente então o ser diferente começou agora e a gente precisa estar pronto para se adaptar a isso assim que eu direi esse pensamento Victor muitíssimo obrigado e Paulo como tem sido para vocês essa questão do abastecimento e preocupação em não deixar os clientes de vocês desabastecidos Aldinei eu começo a minha resposta contando uma conversa que eu tive no dia 17 de março com a minha equipe onde eu dizia para eles pessoal nós e as preocupações que existiam de como que ia ser dali para frente nós enfrentamos a uma situação recente da greve dos caminhoneiros em 2018 e a Suzano foi uma das poucas empresas que conseguiu manter essas atividades e posso dizer para vocês que as palavras que o Victor usou de diálogo e busca obstinada por encontrar soluções estiveram presentes naquele momento e estão presentes agora e então a mensagem para eles foi vamos descobrir passo a passo o que nós precisaremos fazer para manter o abastecimento do cliente e falando eu trago um conceito de confiabilidade que é um conceito que vocês conhecem muito bem na SKF para um entendimento mais amplo dele para esse negócio neste momento o cliente ter a confiança que segue recebendo os nossos produtos é uma coisa completamente valorosa porque são tantas incertezas que nós temos aí e dentro delas conseguir manter o abastecimento do cliente tem um valor imenso isso mais uma vez nos dá muito orgulho e eu faço uma associação disso mais uma vez com que tipo de perfil de profissional que a gente quer situação que a gente está vivendo agora é uma situação imprevista sem previsibilidade e que nós temos que não sabemos exatamente todas as dificuldades que vão surgir mas o que a gente espera das pessoas que trabalham conosco são pessoas que tenham a capacidade a flexibilidade ao enfrentar essa situação encontrar soluções e isso vale para tudo que vem pela frente cada vez mais nós vamos ter situações cada vez não imaginadas então acho que conceitualmente filosoficamente acho importante colocar isso a importância do cliente continuar sendo abastecido e a diferença que isso faz em relação aos fornecedores nota à medida que nós vamos fazendo mantendo a nossa operação nós com isso estamos conseguindo fazer com que os fornecedores mantenham as suas atividades que os agentes de logísticas que entregam o nosso produto continuem operando e toda essa cadeia continue operando então no momento de muitas dúvidas de o que vai ser o nosso futuro manter a nossa atividade manter toda a cadeia que permite que ela opere é uma contribuição super importante que a Suzano que a Gerdau e que outras tantas companhias podem dar para que a gente consiga ajudar a ter um ambiente mais otimista de que as coisas vão poder se recuperar em uma velocidade um pouco melhor do que possa estar sendo colocado porque a tinta às vezes é muito carregada por negativo e a gente precisa ter o estímulo ter exemplos de que as coisas podem ser diferentes e melhores caramba olha muito obrigado Paulo e se eu posso aqui sintetizar esse painel vamos ser protagonistas de uma atitude que continue fazendo a roda girar e a roda girando em direção a nossos clientes porque eles não merecem ser sacrificados por nenhuma situação e isso é um valor muito importante dessas empresas aqui entender a importância de fazer a roda girar e fazer o cliente não ser prejudicado eu resumiria desse jeito muito obrigado pessoal muito obrigado bom nós encerramos os painéis de perguntas parece até que começamos a 10 minutos atrás mas eu agradeço demais parece ter sido muito proveitoso isso aqui e quero aproveitar e fazer uma compartilhar tudo isso que nós estamos fazendo mas de forma análoga e apresentar um logo do que nós chamamos a tríade da economia sustentável não é nada diferente do que todo mundo já sabe ou tem comentado aqui mas é que para nós é uma forma simples de representar o verdadeiro valor de tudo que nós estamos fazendo e a economia sustentável ela passa nos dias de hoje pela compreensão da importância da economia circular economia colaborativa e a economia social e vocês três tem falado muito sobre isso na mudança cultural que vocês tem promovido nas empresas de vocês muito obrigado então por isso eu tomo a liberdade de ter mostrado esse logo mas antes de irmos para as perguntas eu gostaria de chamar aqui Silas que é o líder desse evento e é nosso diretor de vendas industriais para então ele comentar o verdadeiro e maior propósito desse evento que lógico por um lado é transferir conhecimento mas também estamos cuidando aqui de um aspecto que vocês tem falado muito que é cuidar da comunidade estar perto da sociedade e a gente chama de economia social Silas obrigado Claudinei obrigado Paulo Silveiro obrigado Claudinei obrigado Vitor e obrigado a vocês que estão conectados nós temos dois principais propósitos com esse evento o primeiro informar e comunicar o mercado de como a indústria está trabalhando de forma segura sem entrar na dicotomia de economia ou vida podemos fazer os dois de forma sustentável e nessa linha eu queria colocar alguns números aqui primeiro agradecer a você que está conectado e que se inscreveu nós tivemos exatamente 944 inscritos e nesse exato momento nós estamos com 544 computadores conectados o que dá uma abrangência em torno de mais de mil pessoas escutando essa live o nosso segundo propósito com esse grande projeto é arrecadar doações para as instituições que nesse momento sofrem muito porque todo mundo está retraído todo mundo está em casa com medo e as instituições começam a sofrer com arrecadações e o número que nós conseguimos graças a vocês é de 7 mil e 75 reais até o momento nós temos a oportunidade ainda de continuar doando a instituição que nós estamos ajudando nesse mês que foi eleito são os filhos da luz e eu tenho certeza que cada um de vocês que contribuiu e doou vai ser muito abençoado e tudo aquilo que damos com alegria retorna em abundância vamos ver o vídeo dessa instituição séria que nós estamos ajudando nesse momento aqui na comunidade terapêutica filhos da luz foi onde eu encontrei o tratamento mais apropriado e pretendo sair daqui com uma pessoa tendo uma vida mais plena e saudável porque aqui eu encontrei um propósito melhor para a minha vida aqui eu encontrei pessoas que me que me abraçam e me confortam pessoas que me ajudam com conversas com a ajuda das pessoas doutor Ronaldo que é o responsável pela clínica que muito me ajuda no dia a dia aqui e aí e aí Amém. 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 Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Na tela tem o QR Code, caso alguém se interesse em fazer uma doação para os Filhos da Luz, todos nós aqui agradecemos, todos nós. Giane, vamos abrir para as perguntas, então? Sim. Começamos, então, com a primeira pergunta, estou recebendo aqui do chat, pergunta direcionada para o Fladimir. Como a Gerdau enxerga as mudanças no trabalho remoto após o Covid-19? E como isso ajuda nos negócios? Bom, obrigado pela pergunta. Nós estamos nos adaptando, é uma forma diferente de trabalhar. Eu diria que nós estamos indo bem, porque a gente tem usado as ferramentas, a gente tem conseguido fazer os contatos, a gente tem conseguido tocar as reuniões, a gente tem conseguido tomar decisões. É um momento que precisa de decisões rápidas, a gente precisa ser muito rápido. E eu diria que a gente está conseguindo evoluir com essa nova forma. Eu acho que eu concordo que, depois da pandemia, o mundo vai ser diferente. E eu acho que a gente está aprendendo e a gente está sendo muito produtivo, eu diria. A gente está sendo mais rápido e bem produtivo usando essas ferramentas digitais, porque eles ajudaram bastante. Assim, rapidamente, em função do tempo, eu acho que está ajudando bastante, eu acho que a gente está se adaptando muito rápido e estão indo bem. Ok, obrigada, Fadmin. Pergunta para o Paulo Silveira. Como conectar os protocolos de segurança com as grandes paradas que existem nas fábricas de celulose? Obrigado pela pergunta. Isso acontece através da continuidade do diálogo com os órgãos, que fazem inspeção dos equipamentos e que fazem licenciamento. Isso não pode ser uma medida unilateral, ela precisa desse compartilhamento técnico para que, muitas vezes, esses órgãos fazem recomendações de reforços de cuidados, de manutenção e acompanhamento dos equipamentos. E, atendido, então, essas recomendações, é que eles, então, concordam de postergar, por exemplo, três meses a realização das paradas gerais. Então, posso garantir que os protocolos de segurança são estritamente observados e respeitados. Perfeito, Paulo, obrigada. Uma pergunta que veio do chat é de Oziel Estevam. Como as empresas estão se preparando para a retomada do novo normal e futuro? Claudinei. Muito obrigado, Oziel. Bom, eu acho que aqui, Paulo, Vladimir e Vitor já deram exemplos de que a melhor preparação é se antecipar. Eu tomei nota de uma colocação que Paulo havia feito, que é a realização de simulações. Isso foi com relação ao tópico de pessoas. Bom, realizar simulações é estar preparado. Então, eu acho que a melhor forma de estarmos preparados para o novo normal é exatamente o que nós estamos fazendo. Fazendo o nosso dever de casa e não esperando que alguém faça por nós. E acho que exemplos da Gerdau, Suzano e SKF mostraram isso. Nós temos, tenho certeza que Gerdau e Suzano também, mas nós temos feito por nós mesmos testes de Covid para o nosso público que precisa continuar trabalhando. E essa é a nova realidade. É achar o caminho, perdão, é construir o caminho. E é o que nós estamos fazendo. construindo o caminho, construindo o caminho e não querendo achar solução, mas construir o nosso próprio caminho, sem esperar ninguém e ser protagonista. Eu acho que é isso, Ziel. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, Claudinei. Vamos aqui, deixa eu ver mais uma pergunta. A Fladimir. A Gerdau tem explorado bastante a economia social com as comunidades, como foi citado. Dito isso, qual a perspectiva para o futuro? A perspectiva é que a gente saia mais forte dessa crise. Esse trabalho, ele realmente é super importante, o envolvimento com as comunidades. Eu acho que tem os novos líderes, os novos líderes. Nada como uma crise, a gente aprender e desenvolver líderes. Eu tenho certeza que esse capital social, as pessoas nessa crise, nós vamos formar líderes, pessoas, seres humanos, muito melhores para enfrentar o futuro. Então, eu acho que todo esse trabalho do capital social é realmente formar gente, formar gente boa, grandes líderes, que nós precisamos de muitos bons líderes para nossas empresas e para conduzir o nosso país. Obrigada, Fladimir. Vamos, então, Vitor, tenho uma pergunta para você. O que tem de diferente nesta crise que estamos vivendo quando comparamos com as outras? Bom, essa crise, ela traz para a gente bastante diferença. Um aspecto é assim, as demais crises, as passadas que nós tivemos, elas foram sendo construídas por sinais do mercado, sinais do ambiente. Esta aqui não, ela veio de repente. De repente, a borboletinha bateu asa lá e aqui virou um temporal. Então, foi muito rápido isso. E eu diria que, graças à evolução tecnológica que a gente tem hoje, ela está sendo mitigada. Eu fico imaginando esse nível de essa situação há dez anos passados. como estaríamos hoje? Sem comunicação, sem entendimento, sem um alto nível estatístico que hoje está... A gente ouve a todo momento curvas exponenciais de crescimento. Olha a riqueza de conhecimento que essa crise está trazendo para a gente. Então, essa é a grande diferença. A grande diferença é que, comparado a crises anteriores, a velocidade de reação está sendo muito rápida. Não existem agentes de mercado que estão causando essa crise, como foi no passado a crise econômica na Ásia, a quebra dos bancos americanos. Não é essa situação. É uma situação exclusiva, global, que eu entendo que ela vai ter uma duração, sim, vai ter um efeito de médio e longo prazo, mas nós vamos sair mais fortes disso e preparados para outra. Uma situação que eu entendo é essa crise, ponto de vista sanitário de saúde, ela vai durar mais. Então, o novo normal é estarmos preparados para essa situação sanitária. de forma a continuar a proteger as nossas populações. Mas, sim, a crise é diferente. Complementando ainda, eu acho que, olhando isso do ponto de vista positivo, crise traz oportunidade. Nós estamos passando por essa crise. E aqueles que são aí da minha geração, nós temos o privilégio de estar passando por isso. é o privilégio a gente poder contribuir em criar um legado que vai servir para gerações futuras que estão começando agora ou que virão nesse sentido. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada de poder estar passando por essa crise e poder contribuir para mitigar o impacto. Ótimo, Vitor. Muito obrigada. Vamos ver mais uma pergunta aqui, direcionada para o Claudinei. Jefferson Ricardo. Sabemos que há interdependência entre as empresas. Quais as propostas de ajuda mútua entre fornecedores e clientes, já que o Estado se mostra falho nessas relações? Jefferson, muito obrigado pela pergunta. E eu quero separar em dois aspectos. Nós estamos realizando o SKF Fórum porque nós acreditamos que o mundo corporativo tem que ser o protagonista de uma economia sustentável e perenidade de empresas com propósito. É essa a razão que nós estamos realizando o SKF Fórum. Dentro desse sentido, todas as empresas aqui deram exemplos muito claros e factíveis de como elas têm atuado com as suas comunidades. Quando nós dizemos que dentro da tríade da economia sustentável, nós temos ali uma parte que é a economia colaborativa, os hospitais de campanha, a fabricação de respiradores, a fabricação de máscaras, a ajuda aos filhos da luz, são exemplos totalmente factíveis. Juntar todas essas empresas para fazer alguma coisa não é algo que dá para fazer como o Estado poderia fazer. mas Paulo e Vladimir deram exemplos muito claros nos dois casos que eles contaram que eles se juntaram com outras empresas para fabricar os respiradores, eles se juntaram com outras empresas para fazer o hospital de campanha. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que importa é a cultura da economia colaborativa e social, mas o tamanho depende do poder de cada um. O que muita gente faz é ter um tamanho muito grande e só pensa no número final do acionista. E o acionista, na verdade, ele está mais preocupado em ver o negócio a longo prazo e construir valor para o mundo como um todo. Às vezes a empresa até esquece isso. E às vezes existem outras empresas pequenas que só pensaram em construir dinheiro, 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 dinheiro. Então, o que eu costumo dizer é assim, se você fizer um pouco que seja, já tem um grande valor, um grande valor, mas faça alguma coisa, faça alguma coisa. Isso é o que eu costumo dizer. Agora, esperar que vai dar para que as empresas substituam o Estado, isso é impossível, mas os exemplos dados, Suzano e Gerdau, são fantásticos como exemplos de economia colaborativa, onde eles se juntaram com outras empresas para fazer um bem muito maior. No nosso caso, a gente não é uma empresa tão grande, mas aqui, no SKF Forum, nós se juntamos com outras empresas para ajudar os filhos da luz. É pouco, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas isso é muito. essa é a minha resposta, Jefferson. Obrigado. Obrigada, Claudinei. Pessoal, nós temos mais duas, as duas últimas perguntas dentro do nosso tempo combinado e estão direcionadas para Vladimir e Paulo. Eu vou fazer a primeira aqui, Vladimir, do Daniel Júnior. Com a restrição de pessoas nas fábricas, mais precisamente serviços terceirizados e de prospecções, quais ajudas, quais ações e ajudas da indústria devem tomar para garantir esse setor? Bom, primeiro, ajudando, né, nos protocolos de segurança, nos protocolos de saúde, a gente tem uma proximidade muito grande com os terceiros, então esse trabalho ele é super importante de orientar, compartilhar, né, e planejar, né, planejar a crise, planejar esse momento e planejar a retomada, né, planejar o para frente, né. Eu tenho sido uma experiência muito boa, o entendimento com os nossos fornecedores, é duro, é difícil, né, um trabalho de adaptação e adaptação rápida para o momento, mas a gente tem conseguido, assim, desenvolver um trabalho muito bom junto aos fornecedores, tanto no aspecto de segurança, cuidados com a saúde, cuidados ao entrar numa usina, né, quanto à redefinição desses escopos, né, que tem sido um trabalho diário e constante. Obrigada, Vladimir. E a última pergunta, então, para o Paulo, é do César Vanderlei Oliveira. Paulo, no segundo semestre, existe o risco de concentração de parada geral e, com isso, a falta de mão de obra dos fornecedores e aumento de custos? Obrigado, César, pela pergunta. César, o setor de celulose é bem coordenado, e ele tem um trabalho de um comitê técnico que fala de paradas na Associação Brasileira de Celulose e Papel, onde já existe um cronograma, todo ano se estabelece um cronograma de distribuição das paradas. À medida que a gente foi falando em postergação, esse trabalho é contínuo e ele vai reajustando a disposição dessas paradas de maneira que elas possam ser realizadas respeitando a capacidade que os fornecedores têm de atender a essas paradas. Então, eu posso dizer o seguinte, que todas essas postergações estão sendo avaliadas desta forma, de maneira que não haja concentração de paradas e que não haja problemas de atendimento por parte dos fornecedores. de atendimento de atendimento de atendimento entendam que, por uma questão de respeito a todos, a gente tenta fazer isso aqui um evento de não mais de 90 minutos, então, mas fiquem tranquilos que todas as perguntas aqui colocadas serão atendidas de alguma forma pela nossa equipe de marketing. Sintam-se tranquilos nesse sentido. Também, um agradecimento muito especial a Paulo, Vladimir e Vitor por todo o empenho de vocês, preparação, sei que vocês são protagonistas nas empresas que vocês atuam e ter dedicado esse tempo para influenciar a sociedade é algo que nos faz se sentir muito orgulhosos. Muito obrigado. Antes de eu fazer os agradecimentos finais, eu acho que valeria aqui a pena um minuto de cada um, Vladimir, Paulo e Vitor para sua consideração final. Pode ser um minuto cada um, Vladimir, depois o Paulo, depois o Vitor. Bom, Claudinei e ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, parabéns à SKF pela realização do evento. Uma mensagem final, pessoal, assim, rapidamente, pessoas, 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 cuide das pessoas, líderes, aproveitem a crise e vai formar grandes líderes. Presta atenção na sua equipe, vão ter grandes líderes lá, nascendo e aparecendo. Então, equipe, pessoas, tá? Oportunidades, a crise traz oportunidades, aproveita as oportunidades, tem muita coisa, a indústria nacional vai ter uma chance enorme de localização, de mais negócios aqui dentro, vamos buscar essas oportunidades, tem muita coisa aparecendo boa e, por fim, vamos inovar, vamos se reinventar, acho que é um grande momento para se reinventar e inovar. Obrigado a todos e sucesso aí no enfrentamento da crise. Obrigado, Claudinei, abraço a todos. Pessoal, muito obrigado, em teu nome, muito obrigado pela oportunidade, eu acho que o fórum por si só deixou claro aí a profundidade com o que a gente tratou de certos temas, não é? E, enfim, quanto que nós podemos, de alguma forma, estar contribuindo para que a gente retorne o mais rápido possível aí nessa situação. E, como mensagem final, Claudinei, fica de que a gente deve continuar insistindo com o entendimento, como país, o entendimento básico que seja, deixando um pouquinho as diferenças de lado, deixando o extremismo de lado, para que outras nações já fizeram isso, saíram bem, saíram melhor da crise, que a gente tenha a capacidade de enxergar o benefício maior, de poder tentar, continuar tentando esse entendimento para sair de uma melhor maneira dessa situação. Obrigado a todos. Sem dúvida, é gratificante poder contribuir e participar de um fórum como esse, tendo bastante gente ao nosso redor ouvindo e se inspirando e tomando ideias, ou seja, contaminando com o bem, isso é muito legal. Sim, estamos vivendo um novo mundo, estamos construindo um novo normal, o novo normal não está pronto ainda, e nós estamos construindo. Eu vou repetir aquilo que eu falei há pouco, é um privilégio poder fazer parte dessa nova construção, de construir o caminho que o Claudinei falou agora há pouco. E, sim, isso passa, sem dúvida alguma, pelas pessoas. Esse é o principal elemento que a gente tem hoje, somos nós, pessoas, seres humanos. E, nesse sentido, a gente precisa ter nas pessoas o cuidado, o carinho, pessoas com liderança em todos os níveis, com resiliência, e, principalmente, alinhados com o propósito. O nosso propósito tem que ser o que nos move, o que nos leva à frente. Então, estamos aí. Esse é o novo, é a nova situação que a gente começa a construir o novo normal. Obrigado a todos. mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, Vladimir, Paulo, Vitor. Obrigado a todos vocês que participaram conosco desse SKF Fórum, pela primeira vez, de forma virtual. Muito obrigado a todos os nossos colegas, SKF América Latina. Muito obrigado, Giane, toda a equipe de marketing. Muito obrigado a toda a equipe de PECOFICI, antes que eu esqueça o nome de alguém. E, muito obrigado, de forma muito especial, a Silas, que foi o Pivotal Position para a organização desse evento. Silas, parabéns pela organização. Nós aqui somos agentes de mudança na sua liderança. E o próximo SKF Fórum é dia 5 de junho, e o tema vai ser indústria de mobilidade. Não deixem de participar. Um abração, até logo. Muito bem-vindos ao nosso SKF Fórum. O SKF Fórum é um encontro de lideranças da indústria brasileira. E, iniciando, então, a nossa rodada de diálogo, gostaria de propor que o primeiro tema seja pessoa, nosso principal bem em todas as organizações. É impressionante o engajamento das pessoas, nos cuidados do dia a dia, com a segurança e a saúde das pessoas. Isso está em primeiro lugar para a Gerdau. A mensagem é não queremos, ao passar pelo Covid, ouvir coisas, ah, sinto muito. Isto está assim porque nós não podemos, durante a crise, cuidar da melhor forma. Isto não está no nosso contrato. Informar e comunicar o mercado de como a indústria está trabalhando de forma segura, sem entrar na dicotomia de economia ou vida. Podemos fazer os dois de forma sustentável. O investimento em tecnologia, digitalização que a gente trouxe do ponto de vista de manutenção está nos ajudando tremendamente. abençoado. Amém. 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 Obrigado.